Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus, quero ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus, quero ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? 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 Eu que disse adeus, quero ficar Você que disse adeus, quero ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra descontar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra descontar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar 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 Se eu tivesse que ter duas Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Eu não te trocar Eu não te trocaria Eu não te trocaria Eu não te trocar� Eu não te trocar Vixe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Parece que você não sabe o que é reciprocidade Só eu tenho que mostrar, você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta e você nem reposta Vou começar a não prestar, pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim, vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim, pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim, vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta e você nem reposta Vou começar a não prestar, pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim, vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim, pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim, vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Mais um lá, aquele abraço especial pra todos os caminhoneiros que curtem carinha Você vai sentir falta de mim, vou passar a ser ruim Você vai sentir falta de mim, quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender, vai ser tarde demais pra você Quando eu me chamar, chamar, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando eu me chamar, chamar, eu não vou Me chamar, chamar, eu não vou Quando eu me chamar, chamar, eu não vou Por falta é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim, quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender, vai ser tarde demais pra você Quando eu me chamar, 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 eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando eu me chamar, chamar, eu não vou Me chamar, 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 eu não vou Quando eu me chamar, chamar, eu não vou Por falta é quando você me chama de amor Bora Tiago Aquino Por falta é quando você me chama de amor Pode chamar de acidente, pode espalhar que eu não preste Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga, porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua luz, mas sua saudade sabe ele de pó Que sou eu, o que sua boca xinga, o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor, ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor, ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente, pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral, que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga, porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua luz, mas sua saudade sabe ele de pó Que sou eu, o que sua boca xinga, o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor, ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto É sentir ódio, mas só sente amor, ou passa tempo que nunca passou Nadson, o ferim Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Hoje eu pensei em você Nem como era mostrar o próximo Por que que eu quero me apaixonar por você Vem, vem, vem Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Atenção, pital bacio, joga pra cima Joga pra cima, joga pra cima Vem, vem E o que? Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Alô, loupim da abassola, minha baia Prazer, eu não vou cantar pra vocês, gente Por gentileza, joga a mão lá em cima Joga a jus, mãozinha lá em cima Pro lado, pro outro Só te alvoi assim Eu ia te pedir pra ficar Eu ia te pedir pra ficar Eu ia te pedir pra ficar Não funcionou porque foi meu que não quis Eu pensei, eu sei, eu sei Porque eu comecei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Alô, alô, Pindalbaçu, alô, minha paeia Cadê o gritinho das mulheres solteiras pra me ouvir aí? Os cachaceiros de plantão É o seguinte, ó Alô, calãozinho, por gentileza, desliga aqui a luz, por favor, do palco Isso, quem tá com o celular na mão, por favor, joga lá em cima e liga o flash A gente vai gravar um vídeo bonito pra postar no meu Instagram, tá bom? Então a galera de Pindalbaçu, por favor, representa a galera do fundão, do meio e da frente Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Pra lá, pra cá, pra lá, assim, ó Eu ia te pedir pra ficar Não funcionou? Não funcionou? Não funcionou? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não funcionou porque foi eu quem não quis Obrigado pelo carinho Pindalbaçu, obrigado, meu Deus Seja muito bem-vindo ao show do Ferinha Vé Para, meu prefeito Vamos juntos, meu prefeito, Davi e nós Seja muito super e a fara de amor, velho E quem sabe vai cantar comigo assim, ó Vem Pode chamar de acidente Pode far daqui ou não presta Pode mentir pra geral E a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato e dá sua lista Mas sua saudade sabe lhe de cor Eu sou eu O que sua boca chega É pra tirar o pé do chão, minha baia Vem, 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 vem o quê? A raiva que cê creve o pé Por que sente ódio mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê creve o pé Por que sente ódio mas só sente amor Você fala mal, mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz o melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade estabelece igual Os cachaceiros apaixonados preparam o copo lá em cima Atenção minha vara, joga baixinho pra galera Solte a voz A raiva que cê quer pro pé Quer sentir ódio, mas só sente amor Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou O passatempo que nunca passou Bora mais um apaixonado pra galera Minha banda chama, chama Tá de suferinha, velho A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço anos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar Ficar de farra por você Preparado pra construir uma habilidade do seu lado Eu te amo É, e atenção A polícia militar, por gentileza aqui na frente Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso, tô de esforço Eu te amo E pra sempre eu vou te amar Vamos dançar na paz, galera Bora, bora Safarinha, velho Safarinha, velho Mesmo sendo simples Joga pra cima Eu faço anos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar Cuidar de farra por você Canta bem alto, vem, vem Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso, tô de esforço A mudar eu Te amo E pra sempre eu vou te amar Sentimento, velho E pra sempre Bora, meu prefeito Doutor Davi, o estourado Bora, meu irmão Tamo junto Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Na superação de amor, velho Quem ama o amor Pensa nunca o que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão gestante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo a galera do fundão, da frente, do meio Sai do chão Termina comigo antes Se pra você eu sou de significante Termina comigo antes Se resolver trocar a moça num instante Se pra você eu sou de significante Vai doer mais terminante Tô sentindo você tão gestante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não Joga lá em cima minha Bahia Por gentileza Termina, termina Termina comigo antes Se resolver trocar a moça num instante Se pra você eu sou de significante Vai doer mais terminante 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 Já vai no pé Vai no carer até Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo Chegou Vem, vem, vem. Enquanto andei de avião pela primeira vez Meu Deus do céu, que sensaçãoinha Enquanto ouvi, perdeu E o ar não levou o que era meu Fiquei nervoso assim Foram áudios que dizem, então volta pra mim E ela tá E já faz tempo, ó Chegou, joga baixinho minha bola pra galera Solte a voz, vem, vem, vem De avião pela primeira vez Meu Deus do céu, que sensação Perdeu E do ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Joga pra cima minha barreira, baby Vem, vaga, andei de avião pela primeira vez Meu Deus do céu, que sensação Enquanto ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Foram áudios que dizem, então volta pra mim Então volta, baby Segura por gentileza a minha banda Cadê o gritinho dos apaixonados de Pindobassu? Coisa boa Mas só por isso eu quero agradecer aqui ao meu parceiro Meu prefeito estourado, doutor Doutor, obrigado, viu, cara Meu parceiro doutor Davi Que festa linda, viu, meu irmão? Agradecer também a doutora Primeira-dama também, tá bom? Forte abraço É isso aí, rapaz E aí, doutor? Tudo em paz? Nádson Pessoal Nádson me contou uma coisa Que ele disse que quer casar em Pindobassu Que tá solteiro A primeira coisa que eu perguntei Você tá casado ou namorando? Ele falou Tô solteiro E vou levar uma mulher bonita de Pindobassu Olha Aqui só tem mulher bonita, viu, Nádson? Verdade, verdade, cara, viu? Meu irmão, parabenizar por essa festa linda Primeira vez, Nádson Fé na equipe do Pindobassu Se Deus quiser, em breve tamo de volta, né não? Já tô contratando para o São Pedro Vocês querem, Nádson, para o São Pedro? Rapaz Que galera massa, hein, rapaz? Desde já agradecer o carinho de cada um de vocês Que tão aqui nessa festa linda, tá bom? Muito obrigado por toda a energia Mais uma vez, meu parceiro doutor Meu prefeito estourado Obrigado, tá, cara? Vamos embora Curtiu, que a gente tá só começando, viu? Eu quero que você faça uma pra mim depois Pode deixar ganhar sem qual é a sua, velho Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tá falado do certo Pra que mexer no coração Só quem tá quer Pra brincar Pra usar Joga a mão pra cima e diz o que? Me diz o que? A minha cabeça não tinha você Aí me beijou Falou de amor E só se pegou Quando me viu sofrer Eu já tava velho Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E só se pegou Quando me viu sofrer A minha cabeça não tinha você Mas que eu vejo Cetales Lessa e Nádio Zonferim Mais uma Mais uma Para os apaixonados Nádio Zonferim Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Se quer procurar 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 Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca É saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim Que não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora Nosso quarto Casando Na igreja Não vai ser pendurado Só existe Na minha cabeça Nós dois Tocando O gato A filha A boiadeira Nossa vida No mato Só existe Na minha cabeça Vai ser amor Mesmo não sendo A vida Inteira Vai ser amor Mesmo não sendo A vida Inteira Bora Bora Cristão Bora Cristão Parece que você nem sabe o que é reciprocidade Só eu quem demonstra, você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta e você me reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Meu parceiro de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Mais um lá Aquele abraço especial pra todos os caminhoneiros que cuidam carinha Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando eu me chamar, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou quando me chamar, chamar Eu não vou pra mim nosso amor acabou Quando eu me chamar, chamar, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou quando me chamar, chamar Eu não vou O foda é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando eu me chamar, chamar Eu não vou chamar, chamar Eu não vou quando me chamar, chamar Eu não vou pra mim nosso amor acabou Quando eu me chamar, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou quando me chamar, chamar Eu não vou por foda é quando você me chama de amor Bora Tiago Aquino Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de pó Que sou eu Porque sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Por passatempo que não tá pastor Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de pó Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Por passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Hoje eu pensei em você Em como era mostrar o próximo Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Atenção, me dá o bacio Joga pra cima, joga pra cima Joga pra cima, joga pra cima Vem, vem, vem E o quê? Eu quero ouvir a nossa amizade Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Alô, Loupi da Bassola, minha baia Prazer, não vou cantar pra vocês, gente Por gentileza, joga lá em cima Joga a justruzinha lá em cima Pro lado, pro outro Só te alvo e assim Eu ia te pedir pra ficar Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Alô, alô, Pindalbaçu, alô, minha baia Cadê o gritinho das mulheres solteiras pra me ouvir aí? Os cachaceno de plantão É o seguinte, ó Alô, calãozinho, por gentileza Desliga aqui a luz, por favor, do palco Isso Quem tá com o celular na mão, por favor Joga lá em cima e liga o flash A gente vai gravar um vídeo bonito pra postar no meu Instagram, tá bom? Então a galera de Pindalbaçu, por favor, representa A galera do fundão Do meio e da frente Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Pra lá Pra cá Pra lá Assim, ó Eu ia te pedir pra ficar Não funcionou? Não funcionou? Não funcionou? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Obrigado pelo carimbo doce Obrigado, meu Deus Seja muito bem-vindo ao show do Ferinha Véi Fora, meu prefeito Tamo junto, meu prefeito, é Davi E nós Senado, seu ferinha, fara de amor, véi E quem sabe vai cantar comigo assim, ó Vem Pode chamar de acidente Pode, faz daquilo, não presta Pode, mente pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato e dá sua lista Mas sua saudade sabe lhe de cor Eu sou eu O que isso a boca chega É pra tirar o pé do chão e a barreira Vem, 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 vem O quê? Vem, vem, vem A raiva que cê quebra o pé É, sente ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quebra o pé É, sente ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato e dá sua lista Mas sua saudade sabe lhe de cor Os cachaceiros apaixonados preparam o copo lá em cima Adição minha vara, joga baixinho pra galera Solte a voz Vem, 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 vem A raiva que cê quebra o pé É, sente ódio, mas só sente amor Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quebra o pé É, sente ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quebra o pé É, sente ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Respeita a vida, abacção minha vara, é, é Será que cê quebra o pé É, sente amor Ou passa tempo que nunca passou Bora mais um apaixonado pra galera Minha banda chama, chama A raiva que cê quebra o pé É, sente amor Poxa, o que é mais que caba tá falando aí, mimi E aí, que vez, ó Ó, vamos tomar uma e escutar esse cabadão Ih, vaqueiro, vem da pé Abraço meu parceiro Elson Paredão do Elson Fora Aragonês Vamos botar pra lascar o vaqueiro Vamos embora E aí? A vaquejada é amanhã Me acompanhe quem quiser Vou passar no Fontenelle E comprar um litro de dré Uma caixa de bidu Também não pode faltar Quem quiser ir pro piseiro Pode me acompanhar Hoje tem todo mundo convidado Eu já chamei umas quenga Um anão e dois viado Hoje tem Vou tomar uma da peste Vou tomar uma daquelas Pra eu sair do estresse Hoje tem Todo mundo convidado Eu já chamei umas quenga Um anão e dois viado Hoje tem Vou tomar uma da peste Vou tomar uma daquelas Pra eu sair do estresse Vai! Para vaqueiro, para vaqueiro! Vai preparando, vai se preparando, bora descer no gado, bora chamar na bota que é diferente Quem quiser me acompanhar, vou passar no fontenelo e comprar um litro de dré Uma caixa de pitu também não pode faltar Eu disse hoje tem todo mundo convidado, eu já chamei umas guenga, um anão e dois fiados Hoje tem, vou tomar uma daquelas, vou tomar uma da preste pra eu sair do estresse Hoje tem todo mundo convidado, eu já chamei umas guenga, um anão e dois fiados Hoje tem, vou tomar uma da preste, vou tomar uma daquelas pra eu sair do estresse Bora! Chama, chama! Que que é isso? Que que é isso? Bora vaqueiro, chama na bota, chama na bota O caba é diferente, vambora! Sucesso! Semazinha virtual Bora botar pressão meu povo Bora pra Gmix Bora botar pra truá Vambora! Chama! Vou mandar um refrão, não precisa de citrado Vou mandar um refrão, não precisa de citrado Encruadão de uísque, no modo pitibu brabo Encruadão de uísque, no modo pitibu brabo Puxa o cabelo dela, vai! Pitibu invoca! Pitibu! 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 Pitibu e raivado! Vai Pitibu e raivado! Oh! 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 Pressão mundial! Bora botar pra truá, chapadinha! Bora botar pra cima! Bora botar pra cima! Vou mandar um refrão, não precisa de citrado Vou mandar um refrão, não precisa de citrado Encruadão de uísque, no modo pitibu brabo Encruadão de uísque, no modo pitibu brabo Puxa o cabelo dela, vai Pitbull e raivado 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 Sucesso! Bora balançar, bora saco de chapadinha Vem que vem, vem que vem Isso é masivo e suave, vambora Chama Ô pressão Paredão Branca de Neve Grupo dos Revolvidos Bora botar pra cima Chama Luz e o estúdio Gravando tudo ao vivo Vem que vem, vem que vem Isso é masivo e suave, vambora Eu tava no forró em Chapadinha Maranhão Uma novinha chegou em mim Pausão, pausão E te sinto se garante Então cuida, vem pra cá Que aqui o pai dá aula e hoje eu vou te ensinar E pina, e bola, e mexe pro papai Pro lado, pro outro eu vou mostrar como se faz E pina, e bola, e mexe pro papai Pro lado, pro outro eu vou mostrar como se faz Vai, chama Pressão mundial Sucesso Isso é masivo e suave, vambora Bora Marcelo Teclas Bora sacudir meu povo Vem que vem, vem que vem Eu tava no forró em Chapadinha Maranhão Uma novinha chegou em mim Pausão, pausão E te sinto se garante Então cuida, vem pra cá Que aqui o pai dá aula e hoje eu vou te ensinar Eu tava no forró em Chapadinha Maranhão Uma novinha chegou em mim Pausão, pausão E te sinto se garante Então cuida, vem pra cá Que aqui o pai dá aula e hoje eu vou te ensinar E pina, e bola, e mexe pro papai, pro lado, pro outro, eu vou mostrar como se faz E pina, e bola, e mexe pro papai, pro lado, pro outro, eu vou mostrar como se faz Chama! Chama na pegada, chama no piseiro, você é mais habitual, Chapadinha, vem pra cá!